A situação dos índios em Balneário Camboriú, que continua aquele impasse entre prefeitura e os chefes das tribos sobre a ocupação deles na cidade nessa época do ano, na temporada de verão. Pois é, além da questão do abrigo que já deu o que falar, que a gente já mostrou aqui no Balanço Geral, agora a discussão é sobre o local destinado para a venda dos artesanatos. Veja na reportagem. Os índios que chegaram estão desse jeito nas ruas centrais de Balneário Camboriú. Eles estão assim nas calçadas porque se negam a utilizar os 36 pontos preparados pelo município para vender artesanato indígena. Entre os locais está a Vila do Artesanato, onde sete salas foram oferecidas para eles. Depois de 12 horas de reuniões, não houve acordo. Eles não aceitavam nada que a gente propunha para eles. E nós fizemos uma proposta muito, o próprio promotor se mostrou, que viu que a gente estava disposto realmente a oferecer um espaço adequado para eles. Porque a gente não pode aceitar a situação que está acontecendo em Balneário Camboriú. A gente fez uma proposta de, por exemplo, comprar o artesanato deles e a gente vendeu ao longo do ano todo o artesanato em Balneário Camboriú para que eles também tivessem essa sustentabilidade. Porque o que eles alegam é que isso sustenta eles durante os outros meses. Mas a gente poderia trabalhar nessa forma de economia solidária, como estamos trabalhando aqui todo o artesanato. Esse é o espaço do artesanato. Uma carta proposta foi entregue ao Ministério Público com os detalhes dos locais de venda e o tipo de produto que os índios podem comercializar. A Prefeitura aguarda agora um parecer para poder atuar na fiscalização. É muita pressão que o poder público também sofre da comunidade, do cidadão que reside e dos lojistas, porque eles pagam os impostos, eles estão ali. Segundo o município, somente produtos fabricados pelos índios podem ser vendidos, o que muitas vezes não acontece. Os objetos encontrados fora do que estipula a proposta poderá ser recolhido. Os índios das tribos Caigang e Guarani já somam 360 pessoas na cidade. Eles estão neste salão paroquial, locado pelo município. O espaço tem cerca de 500 metros quadrados. E dentro dele, barracas foram montadas para acomodar os indígenas e garantir a privacidade das famílias. Segundo o coordenador da casa de passagem, o local tem capacidade de receber de 80 a 100 pessoas. Não é o que acontece, mas eles se acomodam como podem, pois chegaram num número maior que o combinado. A prefeitura alugou o espaço, o salão paroquial da igreja. E nesse espaço aí composta mais ou menos de 80 a 100 índios. E eles ficam aqui durante o dia, alguns já saem pela manhã, vão para as praias vender os seus artesanatos. Alguns em Balneário, outros em Porto Belo, Bombinhas, Itapema. E aí eles têm a van, tem o pessoal que vem buscar eles, particular mesmo do grupo deles. E aí eles vão durante esse dia, voltam à noite, novamente ficam abrigados aqui no local. Esse local tem banheiro, tem chuveiro. E depois, todos os dias eles retornam para fazer as suas vendas e trabalhar com o seu artesanato. E aí